Tomado pela mão com Jesus eu vou, sigo como ovelha que encontrou o pastor, tomado pela mão... Bom dia crianças, bom dia pessoal, estou aqui de novo, sou a Ceci e hoje é dia 10 de dezembro, dia de São Melquíades. De origem africana, São Melquíades foi fiel a Deus em um momento de grande transição da igreja. No período do seu governo, Melquíades sofreu com a perseguição aos cristãos pelo imperador Máximo. Essa perseguição só teve um descanso quando Constantino venceu Máximo na histórica Batalha de Roma, no ano de 312, e a qual atribuiu a vitória aos deuses cristãos. Com isso, surgiu o Edito de Milão, em 313, concedendo a liberdade religiosa. Assim, São Melquíades passou do Papa da perseguição ao Papa da liberdade dos cristãos. Durante os quatro anos do seu pontificado, as piores ameaças nasceram no interior da igreja com os hereges. São Melquíades foi grande defensor da fé, por isso combateu principalmente o donatismo, que contestava a legitimação da eleição dos ministros de Deus e fanaticamente se substituía por qualquer autoridade. Aproveitou a liberdade religiosa para organizar as sedes paroquiais em Roma e recuperar os bens da igreja perdidos durante a perseguição. São Melquíades, através da Eucaristia, semeou a unidade da igreja de Roma com as demais igrejas. Entrou no céu em 314 e foi enterrado na Via Ápia, no cemitério de Calixto. Do doutor Santo Agostinho, São Melquíades recebeu o seguinte reconhecimento. Verdadeiro Filho da Paz, verdadeiro Pai dos Cristãos, São Melquíades, rogai por nós. Tchau!